Cauã da Silva, isso, bota aí o som aí de informação, isso, é isso aí que eu quero, pronto. Cauã da Silva, suspeito de assassinar Keyson Neiva, em um condomínio na zona sul de Terezina, disse que cometeu o crime após ter sido abusado sexualmente pela vítima, misericórdia. Cauã também falou que teria travado luta corporal com Caio, 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 Son. Mas o DHPP aguarda o laudo para confirmar essa versão. E o Chico Filho vai trazer essas informações para a gente. Vai, Chico Filho, decola, traz essa informação. Caso já está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoas. Até o momento, o que se sabe é que a vítima e o autor consumiram bebidas alcoólicas juntos antes do crime acontecer dentro de um apartamento no residencial Francisco das Chagas, na zona sul de Terezina. De acordo com o que foi informado em depoimento pelo Cauã para a polícia, os dois estavam já no apartamento do Kelso. De repente, o Cauã teria adormecido. Ele contou em depoimento que acordou sendo abusado por Kelso, a vítima. Foi a partir deste momento que os dois teriam travado uma luta corporal. O Cauã conseguiu, inclusive, fazer com que Kelso desmaiasse durante esta briga. Ele foi até a cozinha, pegou uma faca e desferiu. Dezoito golpes contra Kelso, que morreu ali mesmo no local. Só que o vizinho do apartamento do lado passou a perceber um comportamento estranho que vinha do apartamento de Kelso, que já estava morto, inclusive. O vizinho resolveu pegar um cadeado e colocou na grade, dificultando a saída do autor lá do apartamento. O vizinho foi para a rua, avistando uma viatura da polícia militar, pediu que os policiais fossem até lá para averiguar essa situação. Quando a polícia chega no apartamento, encontra o autor do crime trancado e o dono do apartamento, o Kelso, já sem vida. A vítima estava com esse rapaz num bar e retornou para casa por volta das 5 horas. E por volta das 6 horas, aproximadamente, um vizinho do apartamento ao lado notou o nervosismo do assassino tentando sair da casa. E o vizinho observou que alguma coisa estava estranha. E para impedir que ele saísse do apartamento, o vizinho colocou mais um cadeado. O assassino estava tendo dificuldades de abrir o cadeado. E o vizinho, notando aquela movimentação suspeita, colocou mais um cadeado. Isso impediu que ele fugisse. E quando o indivíduo percebeu que não tinha como sair do apartamento, acabou dizendo o que tinha feito com a vítima. Ele foi autuado em flagrante por homicídio qualificado. Para o delegado da central de flagrantes, ele confessou o crime. Alegou que adormeceu e acordou sendo abusado pela vítima, segundo alegou. E travou uma luta corporal com a vítima. Nessa luta, ele conseguiu desacordar a vítima. E no apartamento, ele pegou uma faca que estava na cozinha e desferiu pelo menos 18 facadas na vítima. Não havia sinais nele de defesa, de lesões de defesa. O que sugere que essa versão de que houve luta corporal com a vítima não é verdadeira. Obviamente, vamos aguardar o laudo. A polícia agora tenta localizar o suposto bar onde os dois estiveram antes de seguirem para o apartamento de Kelson Carvalho para saber se Cauã Alexandre está falando a verdade. Os investigadores estão, nesse momento, tentando localizar esse bar. Ele declinou o nome e, nesse momento, estão tentando localizar. E, se for verdade que ele estava no bar, vamos sentar localizar um testemunho que, eventualmente, tenha presenciado ele nesse bar. Mas, esse trabalho está sendo feito, nesse momento. Aí, portanto, aí, ó, não adianta que a polícia já desvendou toda a situação. E ele pode não ter tido nenhum tipo de briga, né? De ataque físico, contato físico em alguma briga, porque não tinha vestígios. Então, ele matou o cara com 16 facadas, com muita crueldade. É, muita crueldade. Um cara frio. Que a pessoa aplicar 18 facadas. Imagina aí. Imagina aí que, na quinta facada, o cara já estava morto. E ele, simplesmente, esfaqueando, esfaqueando, esfaqueando. Um cara perverso. Um cara cruel, que não tem a mínima condição de conviver no meio, livre, com outros indivíduos. Porque ele pode, a qualquer momento, num rompante aí, matar uma pessoa. Tirar a vida de um ser humano. Tomara que ele pegue aí, prisão perpétua, mais de 70 anos de cadeia, para ele morrer na cadeia lá, não sair mais da cadeia. Porque quem ele trancou, num caixão, não levanta mais, não. Né? Ele ainda tem condição de pegar uma vantagenzinha por parte da justiça. Bateu uma bolinha no final de semana. Comeu uma comidinha balanceada da Secretaria de Justiça. Mas o rapaz aí, meu filho, não volta mais. Só no dia lá, no juízo final, quando o homem chamar todo mundo. E eu acho que o homem vai chamar todo mundo para um assunto. Mas eu acho que muitos não vão estar com o corpo físico, né? Porque a Terra já comeu, né? Eu acho que é só mesmo o corpo astral, o espírito, né?